Eu defino o cross-training como movimentos funcionais constantemente variados e executados em alta intensidade. Basicamente, qualquer pessoa pode usufruir do treino, o treino não tem de ser igual para todas as pessoas, mas todas as pessoas podem extrair algo positivo do seu treino. Eu defino o cross-training como uma mobilidade super global, porque engloba tanto a capacidade aeróbica, um treino de corrida de remo, de bicicleta, com o treino de halterofilia, levantamento de peso e o treino gímenico, as pull-ups, as elevações, os fundos. É um triângulo entre três coisas muito simples e muito incríveis a nível fisiológico, que é a ginástica, a halterofilia, o movimento de carga externa e o monostrutural, que é tudo o que é elementos de carga. Quando inscrevi neste curso, esperava conhecer um bocado o mercado que vou enfrentar. Como estou no último ano do curso da faculdade, queria saber a opinião dos profissionais que estão na área. Este curso vai me diferenciar em termos profissionais, porque atualmente existe muito... É preciso cada vez mais individualizar o treino para os diferentes tipos de pessoas e com quem vamos trabalhar e prescrever exercícios. O sucesso do cross-training para mim dá-se exatamente a busca das pessoas por uma coisa nova, uma coisa intensa, uma coisa diferente daquela mesmice que você já tem durante o seu dia-a-dia. Surge uma metodologia de treino que pressupõe exatamente todos os dias fazer algo diferente, mas todos os dias fazer algo em prol da tua rotina do dia-a-dia. Este curso vai sensibilizar-me no facto de me estar a alertar para possíveis fatores de lesão e de critério de êxito. Como fisioterapeuta eu acho que eu tenho uma mais-valia gigante, porque eu tenho exatamente essa outra visão da coisa, não ser só ligada ao desporto, ter a base da saúde, das lesões, do conhecimento dos músculos, das articulações e conseguir juntar os dois tem sido espetacular. Faz-me ter um compromisso muito maior com o meu treino, faz-me ter um compromisso muito maior com a minha nutrição, faz-me ter um compromisso muito maior com o meu tempo de repouso, algo que nenhuma metodologia até hoje teve a capacidade de estimular. Portanto, eu acho que mudou muito a pessoa que eu sou hoje em tudo.